Noite Nóis tem Amor, nóis tem Mas eles acham que é só isso Pode, nóis tem Bitch, eu tô bem Óculos com o bem, desde o início eu soube que tá bem Eu não bebo com o bem, eu parei com essa sense O meu novo vício é por se ela faz um pouco dance Quando faz era sem essa benção Eu preciso mais da flor pra prosseguir E depois das 6, tudo é o que fala Porque o pecado te faz feliz Mantenha o meu Deus, meu Deus Sem ele eu não sei se eu tava aqui Mota o Flávio Flame, Rockstar, Lifestyle Baby, é o JP, você pôr a badão Acabei de investir no meu arsenal Se ele quer, quer, meu, o que é nosso vai atrás Porque eu sei que nesse jogo, baby, existe pouco sentimento Bola e sem parar, tô sempre em movimento Essa trilogia é meu sci-fi Quando um avião sem wi-fi Eu não bebo com o bem, eu parei com essa sense O meu novo vício é por se ela faz um pouco dance Quanto faz era sem essa benção Eu preciso mais da flor pra prosseguir E depois das 6, tudo é o que fala Porque o pecado te faz feliz Mantenha o meu Deus, meu Deus Sem ele eu não sei Se eu tava aqui Eu preciso mais da flor pra vocês O que é isso?